Então lembrem detalhes, tudo o que eu fiz, jogue tudo na cara Se resta coragem, vomitem meu ego, junto com empatia Idealizando futuras miragens, tudo corrompe, tudo comprado Me fala o preço, que compro sua honra, depois te descanto Igual saco plástico, e nessa noite sou eu que te assombra Vente pra mim que eu quero ouvir, juro por tudo que tenho, que tu a quer Vou olhar nesse seu olho e vou mentir, eu não posso sentir nada, eu tô fingindo Peço tudo o que desejo e eu vou negar, eu não posso mais, não quero te ajudar Anjoeira nessa merda até sangrar, clama a mente que você quer se humilhar Quem foi um dia, não existe mais, e o que tá aqui hoje nem mesmo Preciso abortando medo, não me arrependo, antes o que faço do que só desejo Olhe no olho e me fala tudo o que você esconde, dentro dessa mente fera Para com essa fala de que nada tinha palavra, já cortava a sua casa, se afoga em lágrima Lágrima, morrendo, no mar de lágrima Morrendo no mar de lágrima Queimará, todo seu ego só queimará Queimará, todo seu raço queimará Quem morra Toda a sua revisão Quem morra Quem morra